Fala galera do Youtube, aqui é a Vanessa Rocha, a gente tá ao vivo do Pit Stop mais uma cobertura, é o esquenta da cabalgada Amigos do Vesgo e você que tá aí curtindo o Itambé vídeo, já deixa seu like, inscreve no canal e interage com a gente deixando seus comentários aí. E a gente tá aqui ao vivo com essa banda que é estouro, xé xé, meu querido, príncipe de luxo, é o príncipe de luxo mesmo, né? É, isso aí. Estourado. Tamo aqui, a expectativa, nessas são as melhores, a festa tá maravilhosa, tá linda, um repertório atualizado, só Granada, só sucesso e vamos com nós. Vem cá, você vai botar essa galera toda pra dançar hoje? Hoje vai descer daquele jeito, o repertório tá lindo, tá maravilhoso e bora curtir com a gente. Rapaz, o que a gente pode esperar do seu show hoje? Porque eu sei que você é broca, você bota a galera pra ir até o chão. Pode esperar muito sucesso, tem músicas autorais nossas, tem muita Granada e a galera vai dançar muito porque príncipe de luxo é sucesso, né? É sucesso, é rei, pai. Rapaz, eu sei que hoje você vai brocar aqui e vai botar a galera até o chão Joga a rabeto pra lá e pra cá. Fala galera! Fala galera! A gente confere agora a abertura na Epório 365 com o príncipe de luxo e sua equipe, além de Tony Oliver. A cobertura completa você só confere aqui no Itambé Vídeos. Vai participando, deixando seu like e seus comentários. Essa, essa música é nossa, mais uma Granada do príncipe de luxo, hein? É mais ou menos assim, ó. A novinha me falou, que querem arrochar, chamei Daniel Tiago pra lá, pô. A novinha me falou, que querem arrochar, chamei. E a novinha me falou, que querem arrochar, chamei Daniel Tiago pra lá, pô. Música 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 Rapaz, que swing é esse, velho? Música 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 Música